Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou fazer dois desenhos aqui. Eu vou fazer um desenho com a mão direita, que pra quem assiste os meus vídeos já sabe que eu sou destra, eu sempre desenho com a mão direita. E depois eu vou fazer o mesmo desenho com a mão esquerda. Eu peguei essa imagem aqui de referência. Não necessariamente eu vou fazer essa mesma cor de cabelo e tal, eu só gostei da pose, da expressão dela. Eu peguei de referência no Pinterest. E aí eu abri, tchau, e vi essa imagem e falei, meu, eu vou desenhar isso, essa mulher, no vídeo de hoje, porque eu achei que ela tava com uma cara, assim, bem de bruxa e tal. Sabem que eu gosto de desenhar bruxa, né? Eu vou começar pelo desenho do lado direito, vou pintar, vou deixar ele todo detalhadinho, bem bonito. E aí depois eu vou passar pra mão esquerda. E aí eu vou pintar, vou tentar fazer bem detalhadinho. Eu prometo pra vocês que eu não vou fazer zoado, sabe? Tipo, só porque a mão esquerda eu vou ficar forçando. Porque eu já vi uns vídeos de um pessoal, ah, desenhando com a mão direita. A pessoa é canhota, ela desenha com a mão direita. Ah, ela faz tudo zoado de propósito. Ah, desenhando com a mão esquerda. Ah, ela faz tudo zoado de propósito. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente, que fique realmente bom. Vai demorar horas e horas, mas tipo, eu espero que valha a pena. Se não ficar bom, pelo menos eu tô prometendo que eu vou tentar. Deixa bastante like nesse vídeo, que aí quando bater, sei lá, os 20 mil, eu tento fazer um desenho com o pé direito versus o pé esquerdo. Porque tipo, desenhando com o pé é terrível em qualquer situação. Aí eu quero saber se é a diferença do pé direito pro pé esquerdo, beleza? Eu falo pra vocês que tudo nessa vida é rascunho. Imagina se eu deixasse o desenho assim, ó. O primeiro desenho que eu fiz, logo de cara. Vocês falam, ah, você desenha tão bem, Renata. Porque eu vou moldando o desenho até que ele fique bom. Imagina se eu falasse, ah, não ficou legal, viu? Não ficou bom, não. Olha o estado. Tá sem queixo. Tem que ir moldando. Eu falo pra vocês, moldem o desenho. Tá ruim. Faz de novo. Tipo, o formato do rosto tá estranho. Daí eu vou fazendo até uma hora que fique legal. Agora sim, vocês estão vendo um rascunho decente, viu? Como eu falo pra vocês, é só moldar. Só ir moldando. Terminei o rascunho aqui. Agora eu vou fazer o contorno com uma das minhas canetas maravilhosas de Nankin. Eu acho que eu vou usar a 03 e a 01. Porque esse daqui não é um desenho muito grande, né? Um desenho relativamente pequeno. Uma folha pequena. Eu tirei a coroa, pessoal. Como vocês viram, né? Eu não coube aqui na folha. Então eu resolvi colocar uns outros apetrechos. Coloquei um alargador. Primeira vez que eu tô desenhando uma pessoa de alargador. Coloquei essa maquiagem assim, meio bruxa. E coloquei também esse cristal aqui pra proteger a nossa bruxa, tá? Então é isso aí. Agora eu vou começar a contornar. O mesmo processo que eu fizer aqui na mão direita, eu vou fazer na mão esquerda também. Porque, né? Eu vou usar os mesmos materiais, as mesmas coisas. Nananã, nananã. Vocês já sabem. Gente, posso dar uma dica pra vocês? Nada a ver? Nada a ver com o assunto? Mas é porque o meu celular tá aqui do lado. Eu fui no Artist's Alley de uma Comic Con aqui. E aí eu comprei esse adesivo. E aí, o que eu fiz? Eu não colei ele no meu celular. Eu só... Ai! Tem essa capinha transparente aqui. Ai, gente. Que falta de habilidade que eu tenho. É de uma artista que eu gosto, né? E aí eu coloquei aqui, ó, sem colar. Isso é uma ótima ideia pra vocês. Vocês não acham, ó? Vocês queriam ter adesivos meus pra colocar assim no celular ou em qualquer lugar? Comenta aí embaixo que era adesivo. Se você queria, tipo, adesivos meus pra você colocar em qualquer lugar. Esse daqui é de uma artista que eu gosto. Ela foi super simpática. Porque eu comprei uma arte dela. Daí depois eu falei, ah, acho que o cara adesivo. Daí eu voltei lá pra comprar o adesivo. Ela me deu. Nem cobrou. Fiquei moça em graça. As partes mais grossas. Então, aqui do desenho, eu vou contornar com a 03. E as partes mais fininhas, detalhe e tal, eu vou contornar com a 01. Eu uso essa massinha aqui, ó. Olha que coisa asquerosa. Parece um pedaço de bosta. Pra... Ai, gente, agora eu tô falando cocô, bosta. Todo mundo caga, né? Não tem problema com essas coisas. Pra dar uma clareada, ó. Porque assim eu consigo ver o desenho melhor. A parte que eu quero contornar ou não, né? Eu não vou fazer o cabelo dela loiro, gente. Eu não vou fazer o cabelo colorido. Porque eu adoro cabelo colorido. Eu queria muito pintar o meu cabelo de colorido, mas o meu cabelo não aguenta. Porque ele é muito fino. E aí ele vai cair. Então eu pensei em pintar um aplique meu. O que vocês acham? Acham uma boa ideia? Yes or not. Yes or not. Comenta aí embaixo. Yes or not, tá bom? É tudo que eu já perdi. Nossa, eu canto muito mal. Quem sabe que música é essa? Já escolhi as cores principais do desenho. Eu escolhi aqui um azul pra pintar o cabelo dela. Também vou pintar essa pedra aqui de verde. E é isso aí. Vocês já vão ver como que vai ficar. Eu tive que trocar também a ponta da caneta, sabe? Essas aqui são as pontinhas, ó. Eu troquei porque tava tudo estourado a ponta. Olha como que tava, gente. Que porcaria. Tudo preto. Se você passa muito uma caneta por cima, assim, da caneta nanquinha, uma hora ela começa a ficar preta. Por mais que seja a prova de tudo, fica manchada. Eu terminei as cores base. Porque agora eu vou começar a fazer o sombreado. O meu desenho, quando eu geralmente termino a cor chapada dele, eu nunca gosto muito. Eu falo, ai, dá tão mais ou menos. Aí eu começo a colocar as sombras. Eu preciso trocar essa ponta também. Olha como que tá, gente. Enfim, daí eu começo a colocar as sombras e tal. E aí tudo começa a ficar mais bonito, ó. Ó, só de eu colocar isso aqui no olho embaixo, ó. Como que já deu uma diferença pro olho do lado, né? Dá uma sensação, assim, de profundidade. Por mais que eu não faça um desenho realista, fica muito mais legal, né, gente? Eu preciso parar com essa mania de falar, né, gente? Eu odeio falar, né, gente? Ou galera, né, galera? Quem fala galera? Galera. Eu falo muito, galera, não preciso parar com isso. E aí eu vou colocando quantas cores eu quiser. Tipo, provavelmente, eu peguei só essas duas cores pra fazer a pele, né? Mas, provavelmente, eu vou usar mais um rosa pra fazer alguns pontos na bochecha. Algum outro tom mais escuro pra colocar aqui embaixo do pescoço. Aí eu vou pegando. Geralmente eu separo umas canetas, mas eu nunca uso só essas. Eu acabo sempre usando mais. Vocês estão vendo como que vai fazendo muita diferença? Vai virando outro desenho. Desenho é como maquiagem. Eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo aqui que não sabem desenhar. Então eu vou explicar rapidamente. Por exemplo, maquiagem. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui que manja de maquiagem. É basicamente a mesma coisa. O desenho, você tem que construir camadas. Camadas de luz e sombra. Tem que moldar o desenho do jeito que você quer. Vocês viram o rascunho no começo, quando que tava terrível, né? É assim, gente, que funciona. Tá bom? Acabei, gente. Eu gostei do resultado. Poderia ter ficado melhor? Poderia, né? Mas como eu já falei pra vocês, às vezes quando eu tô gravando é difícil. Ainda mais que eu coloquei o microfone aqui, ó, muito baixo. Tava batendo na minha cabeça. Mas, no geral, eu gostei. Vamos começar, então. Eu vou me basear nesse desenho aqui, até porque vocês viram que não ficou nada a ver, né? Esse desenho com a imagem que eu peguei. Aquela imagem tava bem mais diferente, né, gente? Eu nunca consigo deixar parecido. Eu vou colocando cor, cabelo. Vou ir petecando quando eu vejo, tá assim. Tá. É, o rascunho, aparentemente, é pra ser a parte mais fácil do desenho. O que pra mim já tá difícil. Mas vamos tentar. Eu vou ficar quietinha pra fazer o rascunho, porque como eu falei pra vocês, eu quero fazer uma coisa bonita, sabe? Eu não quero fazer um negócio zoado. Zoado já basta eu na minha vida, né? Vamos fazer um desenho bonito. Vou usar a força do meu pensamento. A força do querer. Eu falei que ia ficar quieta, mas me surgiu uma dúvida. É uma dúvida meio macabra. Mas assim, gente, será que se eu perdesse o meu braço direito, por exemplo... Eu não quero perder, tá? Ninguém quer perder um braço, eu acho. Espero que não. Eu conseguiria aprender a voltar a desenhar como eu desenhava com a mão direita. Vocês já ouviram algum relato disso? Tipo, a pessoa perdeu o braço e começou... O braço que usa, no caso, né? Daí começou a desenhar bem com o outro braço, com a outra mão. Porque uma vez eu vi uma mina que desenhava com o pé, gente. E ela desenhava muito bem. Mas eu não sei se ela, tipo, não tinha os pés desde a nascença. Eu não lembro, sabe? Isso é uma coisa que ela treinou a vida inteira só com o pé. Gente, tá bem difícil fazer esse dentinho. Ai, nossa. Será que dá muita vontade de pegar a mão direita e fazer o desenho? Dá muita vontade de falar, ah, chega, me dá isso aqui, tchá! Dá muita vontade. Mas eu não vou fazer isso, né? Senão, qual vai ser o propósito do vídeo? É muito agoniante, sério. Tentem fazer esse desafio. Desenha essa moça aqui que eu desenhei com a mão esquerda e me marca lá no Instagram, que eu quero ver depois. Se vocês quiserem, claro, né? Uou! Dumbo, é você? A boquinha dela tá assim, ó. Não sei se vocês conseguiram ver. Vou tirar uma foto pra vocês verem como tá a boquinha dela. Assim, ó, que eu quis dizer. Acabei de perceber que eu cometi um erro neste desenho. Vou arrumá-lo. Comou direito, ó. Não fechei o olho, gente. Pronto. Agora fechei. Agora está bonito. Vamos voltar pro outro. Gente! Eu terminei, então, o rascunho. E deixa eu falar um negocinho aqui. Eu liguei o ar-condicionado porque eu estou simplesmente passando mal de tanto calor que está aqui onde eu moro. E me perdoem de verdade se fica chiada porque eu não queria parar de gravar e eu não queria deixar de gravar esse vídeo e desmaiar e tudo mais. Mas aí eu liguei o ar. Se tiver muito barulho, perdoem. No próximo eu não vou ligar. Primeira vez que eu ligo o ar, isto é um teste. Testando, testando. Ok? Ok. Gente, eu acho que o rascunho até que ficou legal, né? Se a gente for comparar com este daqui, não está lá essas coisas. Mas o que está me dando muita dor aqui, ó. Dor no ombro. Porque você tem que ficar mexendo o braço inteiro. Está doendo pra caramba. Agora eu vou contornar. Eu poderia contornar só com essa caneta que seria mais fácil, mas não. Eu vou fazer o processo exato que eu fiz aqui. Eu vou contornar com todas essas canetas. E também vou clarear, né? Óbvio. Com o meu limpa-tipo, pro desenho ficar bem feito, bonito. Eu disse pra vocês que eu ia tentar fazer o mais parecido que eu pudesse. E eu não vou mudar de ideia. E sabe o que eu estava pensando aqui? Imagina fazer um vídeo desenhando com a mão esquerda a semana inteira. Seriam três vídeos, né? Porque eu faço três vídeos na semana. Ia ser muito louco, né, gente? Lá vem eu com gente, de novo. Ia ser muito doido, porque... Eu ia me esfolar muito fazendo isso, né? Se vocês quiserem, esse vídeo tem que ter muito like. Tipo, foi de 50 mil likes. Se vocês quiserem ver eu me ferrar, 50 mil likes nesse vídeo. E tem que ter... É, tem que ter 50 mil likes nesse vídeo. Que aí os vídeos da semana que vem eu gravo todos com a mão esquerda. Tipo assim, ai, hoje eu vou recriar o desenho da minha filha com a mão esquerda. Hoje eu vou pintar um livro de criança com a mão esquerda. Hoje eu vou fazer caro versus barato com a mão esquerda. 50 mil likes antes de sábado, tá? Vamos ver se vocês são bons inscritos que desejam o meu bem ou vocês querem o meu mal. Bom que eu vou ficar, tipo, ambidestra que falam, né? Imagina. Eu tô me apoiando muito na mesa aqui, gente. Dá muita agonia. Dá um nó no cérebro fazer isso. Seu cérebro fica... Por que você tá fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Porque simplesmente você não muda a sua mão. O cérebro, ele implica com você que você tem que ir pro outro lado. É muito louco. Tava indo tudo muito bem até eu pegar essa caneta. Só que, como eu usei essa caneta também... Só que eu não usei ela na sobrancelha, né? Mas eu usei essa caneta pra fazer o contorno. Eu tive que pegar. Eu acho que essa daqui tá parecendo um palhacinho. Eu vou chamar ela de garota palhacinho. Gente, tava ficando tão bonito. Eu tava toda me achando aqui. Tipo, nossa, arrasei. Só que com a mão esquerda, é muito difícil você conseguir controlar essa caneta. Tá vendo? Porque ela tem a ponta mole. Ó. Ela faz desde traço fininho até tipo... Uou! Então a mão, ela fica tremendo. Quando você tá contornando. Aqui o desenho continua, né? Como vocês podem ver. Eu lembro que pra fazer o contorno, eu fiz fininho assim. Depois eu engrossei. Então eu tô tentando fazer exatamente do mesmo jeito. Eu não sei porque eu fiz isso. Mas eu fiz, ó. Eu acho que essa moça aqui, a palhacinho, tá parecendo uma vizinha que eu tinha que chamar... Ai, não vou falar o nome dela. Eu acho muita mancada falar o nome dela. Mas tá muito parecida. E ela era aquela pessoa, sabe? Que se achava linda. Ai, com uma zoolinhada. E ela era muito assim... Não é que ela feia, sabe, gente? Mas ela se achava mais bonita do que ela realmente achava que ela era. Eu sei que tem que se achar bonita e tal. Só que o problema é que ela gostava de me humilhar, gente. Porque eu era muito magra quando eu era adolescente, sabe? E aí ela gostava de falar... Ai, você é muito magra. Nada a ver. Nossa, eu sou muito mais linda, mais gostosa. Ela falava isso pra mim. Não ficava... Tá bom. Ok. Quem disse que eu quero ser igual a você, queridinha? Mas ela se achava assim, gente. Ela ficava humilhando as pessoas. Ela me humilhava. E o pior de tudo é que sabe que quando eu fui lá na casa, né? Que eu morava. Eu falei com ela e ela ainda tava desse jeito. Tipo, nossa, agora você tá gorda. Ela falou isso pra mim. E ela ficava... Ai, você viu que lindo os meus dentes? Meu marido comprou pra mim. Você viu que lindo o meu silicone? Coisas assim, gente. Que ela falava. Eu achei que ficou a cara dela a menina palhacinho. Gostei mais dessa. Eu achei que essa daqui ficou parecendo a Lady Gaga. Quem você prefere? Lady Gaga ou menina vizinha palhacinho? Comenta aí. Hashtag Lady Gaga. Hashtag vizinha palhacinho. Tá. Vou fazer mais algumas linhas aqui, né? Ai, gente. Tava tão bonito. Sabe o que dá mais dó? É ter que usar as minhas Copics maravilhosas. Que são canetas muito profissionais, sabe? Nesse desenho aqui. Dá muita dó, gente. Mas como eu falei pra vocês, né? Que eu ia fazer com os meus materiais. Eu vou fazer. Mas dá muita dó. Sério. Eu achei muito mais fácil controlar essa caneta aqui do que a caneta ponta de pincel. O que cagou esse desenho aqui, eu acho que foi a caneta ponta de pincel. Fazer os cílios superiores. Ó. Até que ficou bonitinho. Eu achei que ela ficou um pouquinho vesga. Né? Um pouco. Aí tem uns pelinhos aqui na frente da sobrancelha. Vou tentar arrumar essa sobrancelha com essa aqui. Vou ficar quieta aqui. Peraí. Eu tô tendo um chique nervoso. Porque cada vez que eu ponha... Que eu vou fazer com a mão esquerda, essa minha mão direita fica segurando a folha. Tá com durex. Calma, mão. Calma. Calma. Eu, hein. Não fica atrapalhando a outra, invejosa. Só você que quer desenhar? Mas o amor... Não. Deixa. Deixa. Gente, agora eu tô achando que a vizinha palhacinho tá mais parecida com a Vanessa Camargo. Não tá parecendo um pouco? Mudou agora. Agora ela tá um pouco mais bonita. Não senti a saudade de você. E até menti que não quero te ver. Quem conhece essa música? Agora sim. Chegou a hora que eu menos queria, que é a hora de pintar. Porque eu não quero estragar. Acabei de trocar a ponta da E00. A caneta E00. Já vou ter que estourá-la neste lindo desenho. Pra não estourar demais a ponta, eu vou apagar aqui o lápis, né. Como eu fiz no outro. Ai, peraí. Faltou uns detalhes aqui que eu esqueci. Ah! Já ia fazer com a mão esquerda. Não, Renato. Are you crazy, Renato? Sabe como os gringos me chamam, gente? Renato. Renato. Eu fico tipo eu, hein. Credo. Ainda bem que no Brasil se fala Renato. Eu acho muito mais bonito. Renato. Sabe como que eles chamam o Diogo? O último nome do Diogo é Pepes. P-E-P-E-S. Eles chamam de Pepes. Mr. Pepes. É muito engraçado. Eu dou risada. Esses dias eu recebi uma encomenda aqui na porta. Ai eu falei assim. Ai o cara que entrega falou assim. Diogo Pepes. Pepes. Diogo Pepes. Daí eu falei. Não, it's my husband, né. Tipo, meu marido. Ai ele falou pra eu assinar. Eu assinei a ele. Is your last name Pepes? Eu falei. Não, é Martins. Ai o cara tipo. O olho foi bancário. Daí eu pensei. Graças a Deus, né. Que não é Pepes. Não senti a saudade de você. Vamos lá então. Agora sim. Chegou a hora da pintura. A pintura. Eita. Não apaguei direito. Não apaguei direito. Tá. A pintura então vai ser com os marcadores. E boa. E boa. Vamos lá. Começar fazendo as cores chapadas, né. Meninos e meninas tutupom. Vamos lá. Oi gente. Agora. Vamos agora então fazer. Terminei as cores chapadas. Como vocês podem ver, né. Tô um pouco chateada. Porque não ficou como eu queria. Eu gostaria. Olha. Eu sei. Eu não consigo controlar essa caneta. É muito difícil. Eu queria que tivesse. Eu vou acrescentar mais uns fios aqui. Porque eu achei que eu fiz mais fios nesse desenho. Eu gostaria que tivesse ficado mais bonito. Mas não ficou, né. Mas tudo bem. Mão esquerda, né. Mão esquerda. Se alguém vier aqui me criticar. Quero me desenhar. Mão esquerda também. Ah. Me poupe. Pronto. Ficou melhor? Não. Mas eu estou tentando. Vocês estão vendo. Não pintei pra fora. Não fiquei fazendo graça. Até fiquei quietinha aqui pintando. Pra ver se eu conseguia fazer melhor. Mas, ah, gente. Sei lá. O que vocês estão achando? Pode ser sincero. Comenta aí o que vocês estão achando do desenho do lado esquerdo. Por favor. Sejam sinceros. Agora a gente vai começar a fazer as sombras. Mal podia esperar, né. Quem não quer fazer sombra no desenho lindo desse? Nossa. É. No desenho do lado direito eu coloquei uma sombra amarela no olho. Tipo uma make-up. Make-up amarela. Que eu achei assim que deu uma vivacidade no olhar. Vou colocar aqui desse lado também, né. Eu achei que a pintura ficou boa até. O que eu não gostei foi o contorno, sabe. O contorno eu achei que não ficou legal. Mas aí eu comecei a me cobrar. Comecei a entrar aqui em umas noias de por quê eu não consigo fazer. Porque simplesmente eu não sou obrigada a saber fazer desenho com as duas mãos, né. Eu já estou treinando com uma mão. Por que eu vou querer saber fazer desenho com duas mãos? Não faz sentido. Aí eu fiquei mais calma. Se tiver alguém que saiba desenhar igual ou com as duas mãos, manifeste. Mas eu quero provas. Eu não quero... Ah, eu sei. Sem provas, tá. Eu quero ver se você sabe realmente. Mas eu quero provas disso. É muito difícil você pintar com a mão esquerda porque sai pra fora. Saiu pra fora aqui. Saiu pra fora aqui. Aqui. É bem esquisito. Isso daqui tá me lembrando um pouco. As pessoas que gostam do Pablo pintar, me desculpem. Mas tá parecendo um pouco o traço do Pablo Picasso. Ele faz meio tremido, né. Eu gosto do Pablo Picasso, assim. Mas as ideias, né. Os desenhos dele é tudo meio tremido. Arte, né. Essas coisas de arte é muito confuso. Eu não entendo muito bem. Tem alguns artistas que, tipo, são uou. E não são reconhecidos. Aí tem outros que são... Né, tá bom. E são, tipo, uou. Pela sociedade, sabe. Eu fui no museu esses dias e aí eu vi vários quadros, assim, tipo, muito épicos. E os autores... É, tipo, um quadro bem velho, tá, gente. Na época de, sei lá, Jesus Cristo. Aí os autores, assim, eles não são nomes que você lê e se fala, ah, eu sei quem é. É aquele famosão lá. São pessoas que, tipo, as pessoas não ligam. Não é igual, tipo, o Van Gogh, Pablo Picasso, é... Leonardo da... Peraí que o Leonardo da Vinci, né. Leonardo da Vinci, sabe. Dossos pintores super famosos. Então, eu queria saber quem é que faz a seleção de quem vai ser famoso. Né, porque até então tem muito artista que morre pobre, sem ter o que comer até, às vezes. Eu tenho essa curiosidade. Vocês não têm? Será que não rola uma graninha por trás? Tipo... Até hoje em dia, né. Tem um pessoal que, tipo, é meio consagrado, assim. Mas não é, nossa. Que legal. Sei lá. Vou ficar na minha agora. Vou fazer um minuto de silêncio para aqueles desenhos feitos com a mão esquerda que as pessoas gostam. Que as pessoas não, né. Os críticos de arte. Fazer a raiz do cabelinho dela. Porque ela tem uma raizinha. Isso é muito difícil fazer. Muito. Parece que a sombra tá mais difícil fazer. Ah, eu vou... Deixa eu pegar uma caneta muito clara. Deixa eu pegar uma. Ui! Um pouquinho mais escura. Um pouquinho mais escura. Uma caneta mais escura. Vou fazer com a caneta azul. Um pouquinho mais escuro. Vamos lá. E o medo de errar. Ahn... Vou fazer um mantra aqui. Ahn... 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 Gente, pra falar em mantra e loucura. Vou contar uma história verídica pra vocês que aconteceu semana passada comigo, com o Diogo e com a Helena. A gente foi buscar um lancho de carro, né. Aí, tinha um senhor num ponto de ônibus, com uma carteirinha na mão, pedindo ajuda. Daí eu falei, amor, para o carro, né. O que esse senhor quer, coitado? Daí o Diogo falou, é mesmo. Será que ele quer carona, né? Sei lá. Porque, tipo, já era bem tarde, assim. Era umas 11 horas da noite, sabe. E ninguém tava parando pro senhor. Aí eu falei assim pra ele. Eu falei, o senhor quer carona, né. Aí, ele ficou, tipo, sem responder. Ele não sabia falar direito, sabe. Ele era árabe. Aí eu falei assim, entra no carro. Aí ele entendeu. Aí eu falei, pra onde o senhor quer ir? Que ele tava com uma carteirinha na mão. Aí ele começou a falar o nome da rua dele, mas tudo estranho. Não tava entendendo nada. Aí ele começou, gente, do nada. Aí ele ficava assim, ó. Thank you. Thank you very much. God bless you. Ele falava assim, God bless you. Aí eu comecei a segurar pra não rir. E a Helena do lado dele, querendo rir, né. Aí eu peguei e falei assim, ah, o senhor é árabe, né. Tipo, puxar assunto com o véio. Mas ele não sabia falar inglês. Aí eu falei, ah, tá. Eu não vou mais puxar assunto com ele. Aí, gente, do nada, ele começou a fazer assim, ó. Dentro do carro. Aí eu comecei a ficar morrendo de medo. Eu falei, amor, eu acho que esse homem é um... Ele é um homem bomba. Eu comecei a ficar com medo, gente. Real, real. Aí eu falei assim, amor, vai logo. Aí ele falou, calma, amor. Tá chegando a casa dele. E aí, tipo, dois minutos daqui, eu já queria botar o homem pra fora do carro, gente. Porque eu falei, imagina se esse véio explode aqui o carro com a gente, com a Helena, minha filha, dentro. É que assim, a gente quer ajudar. E aí, na hora, a gente não pensa muito no perigo, né. Aí o homem ficou cantando lá. Aí, tá, e beleza. Daí chegamos na casa dele. Aí o Diogo, né. Aí ele desceu do carro. Ele, ah, é aqui, aqui. Here, here. Aí desceu do carro. E ele ficou assim pra gente, ó. Do lado de fora, dando tchau, assim, ó. E falando, God bless you. God bless you. Eu acho. Depois que passou o susto, né, eu fiquei de boa. Mas na hora, eu assustei, gente. Porque eu tava no banco da frente. O véio bem atrás de mim. Ele gritando dentro do carro. Ele ficou uns dois minutos, gente. Cantando mó alto. Aí o Diogo começou a rir muito, né. Depois que ele desceu. E, tipo, mó alívio, né. Eu falei, imagina. Ai, gente. Eu não sei, eu não sei. Mas, assim, eu acho que ele cantou essa música pra agradecer, sabe. Ele falou, mais ou menos, assim, que deu pra entender, né. Porque ele não falava nada com nada. Que ele tava perdido. Que ele tava perdido. Que o celular dele acabou a bateria. Que a casa dele era onde realmente era uma avenida enorme. Ele não tava conseguindo chamar o Uber. Porque o celular dele tava sem bateria. E ele tava numa sacolinha, gente. Do McDonald's. Ele foi buscar um lancho também, né. O véio quis comer um lancho. Cheio de gordura saturada. E ficou pra rua. E, ai, teve uma outra coisa engraçada. Ele não sabia falar, tipo, perigo. Essas coisas daí. Ele falava que tinha terrorista. Ele ficava, tem terrorista aqui. Aí eu, ai, meu Deus. Será que ele é um terrorista, gente? Eu fiquei com medo. Vou colocar aqui um azulzinho escuro. Tá, bom meninas. Tudo bom. Meninas. Tudo bom. Meninas. Tudo bom. And. 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 Aqui tem um pouquinho de cinza, que eu não lembro. Aqui na raiz, né. Eu coloquei um pouquinho de cinza, acho. Só que esse efeito aqui, tipo, soft que eu fiz. Eu não vou conseguir fazer por motivos óbvios, né. Porque eu faço, geralmente, com a mão suave. E com esse aqui, não vou conseguir, gente. Não. Esquerda é muito pesada. Essa é a prima feia, né. Você não tem aquela prima feia? Essa é a prima feia. Essa é aquela prima, tipo, cheia das frescuras. E essa daqui é a prima feia. Aquela prima que, tipo, é invejosa. Ela tenta imitar a outra prima, mas não consegue. Ha, 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 ha. Agora, fazer essa caneta branca funcionar aqui vai ser uma tragédia. Olha o Diogo mandando mensagem. Gente, só faltam os detalhes brancos aqui pra eu terminar o desenho, né. Igual a blessia. E é isso, né. Igual a blessia. Acho que eu terminei. Acho que eu terminei. Vou assinar com as duas mãos ao mesmo tempo. Porque eu sou uma pessoa muito influencer, tá. Vamos lá. Vou assinar aqui, ó. Vamos assinar. Vamos assinar o desenho. Será que dá, gente, pra fazer os dois ao mesmo tempo? Vamos lá. Primeira letra R. Pior que eu não sei pra que lado eu olho primeiro. Nossa, que sensação estranha. Eão. Pior que eu tô fazendo nem um dos dois certos, no fim das contas. Ah, não. Não dá. Fazer com um, sem. Olha, ficou horrível essa assinatura. Ficou tudo longe. E agora com o outro. Perfect. 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 Qual desenho vocês gostaram mais? Eu gostei mais desse daqui, né, por motivos óbvios. Mas eu gostei bastante de fazer com a esquerda também. Eu acho que dá pra... Ai, eu esqueci de uma coisa. Esqueci de pintar o... Porque às vezes eu esqueço de pintar uma coisinha. Aí vocês ficam... Ai, que agonia. Ai, que agonia. Ai, que agonia. Me esqueceu. Ai, que agonia. Eu que fico com agonia. De tanta gente falando... Ai, que agonia. Ah, me poupe. Brincadeira. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se esse vídeo bater 50 mil likes, eu espero que não... Eu não sei. Eu espero que não bata, de verdade. Porque eu teria que gravar três vídeos semana que vem. Desenhando só com a mão esquerda. Ia ser um... Ai, ia ser um caos na minha vida. Um caos. Eu ia ficar nervosa, sabe? Vontade de socar. Deixa bastante like, então. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Assista aí os vídeos da semana. Beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Vamos escolher um nome pra essa linda... A Prima Feia e a Prima Bonita. Vamos escolher nomes para elas. Beijo. Beijo. Fiquem bem. Fui.